Bada 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 Eu tô, tô no balance, ê, 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 tô no balancear Tô no balance do navio, eu tô, eu tô no balance do mar Eu tô, tô no balance, ê, 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 tô no balancear Ai que balanço tão gostoso, que a gente não quer mais parar E eu já convidei Rosa Maria, pra quê? Pra completar minha alegria Eu tô no balance, quem quiser pode chegar Por quê? Tô no balance, ê, 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 tô no balancear Bada 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 Tô no balance do navio, eu tô, eu tô no balance do mar Eu tô, tô no balance, ê, 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 tô no balancear Tô no balance do navio, eu tô, eu tô no balance do mar Eu tô, tô no balance, ê, 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 tô no balancear Ai que balanço tão gostoso, que a gente não quer mais parar E eu já convidei Rosa Maria, pra quê? Pra completar minha alegria Eu tô, tô, eu 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 tô, Tchau, tchau.